Então, a produção estava querendo alguém que tivesse um filho por opção e acharam, elas acharam você, é isso mesmo? Você e o Kiko decidiram ter um filho só? Isso. Já decidiram antes de se casar, já conversavam sobre isso ou depois do casamento que foi decidido? Não, a gente queria ter filhos, né? Mas como a família dele é toda de fora, eu não tinha pai e mãe, a minha irmã mora fora também. Mas o motivo, você tem uma casa cheia de filhos, não tem esse raciocínio? E trabalhando muito os dois, viajando muito. É, aí complica. Então, foi uma decisão nossa de termos um filho só. E é lógico, depois que você tem, é uma delícia, mas com o passar do tempo, e quanto mais tempo, a decisão realmente foi acertada. A nossa escolha foi ter uma filha só. E naquele momento que todos os amiguinhos da escola começam a ter o irmãozinho, foi meio confuso, porque queria irmão. Então, os amiguinhos, a gente falava, é seu amiguinho, vai brincar do mesmo jeito, vão ter os primos para brincar. Mas a nossa família até agora, por parte dele e da minha, todos temos um só. Olha só, tem uma família pequena mesmo, né? Pequena. Todo mundo escolheu ter um filho só. E aí, Lu, depois de saber da Lúcia, a carinha dela, tem uma carinha de que ela tem um negócio assim, que ela queria ter irmão. Né, Lu? Pelo menos é puxar a orelha, puxar o cabelo. Não é? Mas eu acho que todo filho tem vontade de ter um irmão. A experiência de um irmão. Então, essa carinha dela, eu acho que é mais ou menos isso. Ela não vai ter a sensação, né? Os sentimentos de ter um irmão. Com certeza. Bom, vamos ver aqui com a Marine. Marine tem um casalzinho, né, Marine? Uma princesinha. Olha, a gente está assim, apaixonado, porque ela é princesa. Ela não gosta de ficar sozinha, não quer ficar em ambiente que ela ouve a nossa voz lá longe, assim, começa a reclamar na hora, gritinho, porque o meu filho é um príncipe, assim, ele é... A Renata sempre chamava ele de Zé Bondade. Então, ele é assim, você não percebe que tem criança, entendeu? Está ali na dele, numa boa. Mas ela não, já faz a casa ficar cheia. Então, a gente já está sentindo a diferença. Tem mais gente aí. Chegou, chegando. Chegou, chegando. É princesa, querida. Essa aqui é princesa, querida. Não deixa passar, não. Que bom. E aí, Marine, está animada a ter mais um? Já falaram sobre isso? Não. Certeza. O meu esposo se brinca. Olha, vamos deixar os meninos crescerem, vamos ter um caçulinho, depois que todo mundo sair de casa, a gente ainda tem alguém ainda para ficar com a gente. Eu quero ir com meus irmãos. Não, vai ficar com a papo e mãe em casa para a gente curtir. Mas a gente sonha, sim, em ter. Só que a nossa vida, às vezes, dificulta muito. E o nosso maior receio é dar atenção a eles merecida. Então, a nossa ideia não é só ter filhos, ter quantidade, mas a gente quer, assim, tentar linkar uma coisa com a outra. A nossa vida de tarde, de viagens, com a educação deles em qualidade, com tempo de qualidade. Eu percebi que menina demanda mais tempo de qualidade ainda. Então, a gente sonha, sim, em ter mais filhos, mas, por enquanto, a gente ainda está respirando aí. É, claro. Da segunda, neném. E bom que vocês são novos, têm muito tempo pela frente e têm avós maravilhosos, que ajudam da sua parte, porque a parte dele mora muito longe, né? Na Alemanha, né? Isso mesmo. Então, e aí eu sempre vejo a sua mãe, seu pai lá babando. Demais. Toda hora a gente faz escala no Rio, deixa eles lá no Rio, ou então para um pouquinho no Rio e segue para a viagem. E eles não são aqueles avós que estragam, não, né? Só um pouquinho. Olha, é aquele jeito com açúcar, sabe? A Bel vai falar melhor a respeito. Exatamente, isso aí. A Bel não tem cara de ser essa vovó que mima demais, eu saber dela, né? Ela é mais moderna e tal, né? Vamos saber dela. Porque tem uma outra avó por ali, olha lá, ó. Ela já está arrumando a comida. Já está ajudando. Já está ajudando. Porque aquela ali é difícil, né, mamãe? Olha lá, ajudando. Susan e você, você tem três. De duas barrigas, né? De duas barrigas. Inicialmente, os planos, né? Os nossos planos eram ter dois filhos. E aí a gente teve a linda e fomos pegos de surpresa com a gravidez gemelar. Então, nós fomos de um para três. É uma experiência maravilhosa, mas, assim, né? Três filhos requer um tempo muito maior, né? Uma atenção muito maior. Então, hoje, eu fico praticamente por conta deles. Da rotina deles. Hoje eu estou com praticamente três adolescentes em casa, não tenho mais crianças. A Linda hoje está fazendo 14 anos. Hoje? Ai, parabéns! E os gêmeos fizeram 11. Olha mesmo. Então, já estou praticamente só com adolescentes em casa, né? É verdade. Porque eu estou passando por uma nova etapa, um novo desafio. Com certeza. E eu tenho a Flávia Borja, por exemplo. Ela tem três filhos com cinco anos de diferença entre cada. Então, ela sempre viveu três fases diferentes. É muito mais difícil ainda, né? Sim, sim. Então, pelo menos está todo mundo mais ou menos ali na mesma etapa. A diferença entre eles é pequena. Verdade. Isabel, você. Você já tinha as três moças, Yara, Ana e Isa, né? Que são muito conhecidas, muito queridas. Um beijo para elas. Uma família toda talentosa, cheia de dons. E aí, como é que foi quando você descobriu, se descobriu grávida depois que a Isa tinha 18? Que ela tinha? A Isa estava com 18 anos. Que é a mais nova. É, eu descobri no ultrassom, porque eu achei que eu estava na menopausa, porque eu já tinha 45 anos na época. E achei que eu estava na menopausa e meu médico também não acreditava, porque, né, de jeito... Não, vamos fazer um ultrassom para tirar a dúvida. Alguma coisa tem aí, né? Aí eu liguei para o Eustáque e falei, olha, alguma coisa tem. Você quer descobrir junto, né? E o médico estava apostando que era uma gravidez... Como é que fala? Aquela só placenta, né? Que é molar. E aí era 23 de dezembro. E a gente foi viajando muito, né? Ministrando demais. E eu fui deixando para a última hora. Bom, não dá mais. Aí a gente foi fazer outra ação, o médico todo preocupado. De repente, ele começou a rir. Quantos anos a senhora tem mesmo? Quantos filhos a senhora tem? E eu falei... Aí ele falou assim, olha, mãe, preocupa não que aqui tem dois neném. Eu estou num choque. Meu Deus, imagina. Eu não caí dura porque eu estava deitada. Eu falo a mesma coisa quando eu descobri que eu estava grávida de dois. É, mas agora imagina a situação dela, né? Já achando, já se preparando para ser menopausa. Filhas criadas, né? Filhas criadas e tem a notícia. Ele está esperando um filho e dois de novo. E quando a gente descobriu que eram duas meninas, né? Três meses depois. Aí foi assim, foi lindo, né? Mas na hora foi um choque para você e para todo mundo. Foi um choque total. Para mim, o Eustáquio ficou paralisado. Sim. E aí, quando a gente saiu dali, a gente sentou, entramos no carro, disparamos a chorar nós duas, né? Nossa, imagina. Nossa, de emoção, né? Não foi de tristeza, não. Com certeza. Foi muita emoção. E aí, o Senhor falou, meu coração muito forte, né? Que Ele estava delegando, né? Para nós, uma tarefa importante. Eram duas, dois servos, né? Dois profetas e tal. Amém. Foi lindo. E a gente também, Senhor. Então, vamos lá. Bom demais. Aí vieram as duas. E aí, as duas. Aí vieram as duas. E aí, as duas. E aí, as duas. Que hoje estão com 11 anos. Pois é, que benção. Coisa linda, né? Olha, ele fala que tem a idade que tem. Nunca, né? Atleta, professora de dança, de educação física, atleta, família toda linda. E realmente uma experiência muito diferente, né? Nossa, é total. E você sentiu, já vou começar a fazer as perguntas agora. Vocês, quando eu não fizer uma pergunta direcionada, fiquem à vontade para responder, tá, meninas? Qual a diferença que você sentiu, Bel? da maturidade que você tinha quando você criou as três primeiras e depois quando você já tinha criado as três e vieram as outras duas, as gêmeas? Você sentiu mais facilidade? Você levou com mais tranquilidade? Ou cada uma é uma, cada época o desafio é o mesmo? Olha, eu costumo dizer que eu comecei do zero. Zerou tudo. Nem lembrava mais, né? Não é não lembrar, é muito diferente. Primeiro que um filho é diferente do outro, né? E a distância, ela é muito grande, né? Dezoito anos e foi começar do zero. Foi tudo novo para mim. Foi maravilhoso, né? Porque, por exemplo, a Isa era fralda de pano. Na época era fralda de pano. A gente usava fralda descartável para viajar, para festa. Era muito caro, né? Era muito caro. Não era uma coisa difícil de encontrar. Não era tão acessível. E via as minhas, eu nunca usei fralda de pano. É, hoje em dia, mesmo. Então, tanto no aspecto tecnológico, o aspecto tecnológico de material, de praticidade, comida, o tipo de comida. É muito tabu, né? Que a gente, de alimentação, que hoje avançou muitas coisas. Você achou que ficou mais fácil, então? Algumas coisas mais fáceis, né? A fralda, roupa, você tem uma variedade de roupa muito grande. Por exemplo, Ivi e Asmin, não usaram coelho. Na época das três, tinha coelho, ficava mais rodinha. nem assim, né? E... Você começa a fazer passo de dança já, ó. Então, tudo, né? Bom demais. E... Bom, e agora, meninas, agora, livre aí para todo mundo. Qual, para vocês, foi alguma... vocês tiveram alguma surpresa quando se tornaram mãe? Tipo, nossa, eu não pensei que fosse assim. Eu não pensei que fosse tão maravilhoso. Eu não pensei que fosse difícil. O que vocês acham que vocês destacam, assim, que foi talvez uma surpresa para vocês? Olha, eu sou suspeita para falar, porque o Davi, como eu falei, ele é muito bonzinho. Então, nosso primeiro filho, no início, a gente pensou, ah, muita coisa vai ter que mudar. E tal, e nossa, vida de viagem, como eu disse, eu pensei, ah, eu vou ficar em casa mais vezes. Tanto que houveram pessoas que disseram para mim, e aí, Marina, então, você vai dar mais uma parada, vai pegar mais leve, como se fosse, né? E a gente, assim, levou o Davi, ele viajou com dois meses com a gente para Israel. Então, foi a primeira viagem internacional dele já, já de cara, é a Terra Santa. E até hoje, a gente leva ele, ele viaja com a gente, ele é super de boa, e na verdade, eu acredito que isso facilitou ainda. É verdade. Essa criação dele, de ter o hábito de estar na igreja, de estar viajando. Tão de gente. Isso, de mudar, de não dormir na caminha dele, de estar em outro ambiente, a mamadeira não ser quentinha. Então, uma série de coisas. Você pode falar igual, Paulo, você está bem em qualquer situação, qualquer cama, passa todas as coisas que ele me fortalece. Tipo isso. Então, isso eu achei muito legal, me surpreendeu demais, positivamente, porque eu também pensei que ia me prender mais. Mas eu dei aquele tempinho ali, mais de amamentação individual, com o nenenzinho, mas depois eu já comecei a viajar, e foi uma surpresa muito boa, nosso companheirinho aí. É delícia. Para mim foi diferente. Porque a Yara nasceu, eu tinha 20 anos, então eu deixei muito feijão queimar, você não dorme, então foi muito diferente. e aí foi um período de adaptar, de acostumar, e a Yara chorava demais. É difícil. E a gente vai adaptando, mas depois você vai aprendendo, vai se conhecendo. 20 anos é muito nova, muito nova. Pode falar, Morgana. Cada um tem uma história. Realmente ser mãe, quando a mãe da gente falava, quando você tiver, você vai lembrar. O amor, é um amor que dói. E eu olho para ela e falo, meu Deus, eu te amo tanto, dá vontade de te pegar e colocar na minha barriga de novo, porque a gente vê crescendo. Mas eu tive que voltar a trabalhar com um mês. E eu tive que deixar a minha filha sem pai, eu não tinha pai nem mãe, a família do Kiko também não, e eu deixei a minha filha com um mês. Então, isso realmente doeu muito. E ela, com três meses de idade, eu fui fazer uma viagem a trabalho de 20 dias. Sem ela. Sem ela. E ela ficou com o meu marido. Mas a gente vê que Deus nos sustenta. Com certeza. Então, a gente dá conta, a gente cuida. Eu sou mãe, mãe mesmo, de acompanhar tudo, o crescimento, a escola, o teatro, a dança, o inglês. Então, eu estou em todos os momentos, mesmo tendo uma rotina muito pesada de trabalho. Então, às vezes, a gente acha que não vai dar conta, mas Deus, Ele nos manda anjos. É verdade. Eu tenho, até hoje, duas pessoas, uma desde que eu casei, e a outra desde que a Luísa nasceu. E elas estão comigo até hoje. Então, dois anjos que o Senhor me enviou, e que me ajudam a lidar com o crescimento da Luísa. Com certeza. E a gente vê o resultado na Luísa, que é uma menina tão linda, porque filho único tem aquele tabu, né? Ana Paula Mourinho está me dirigindo aqui no ouvido. Filha única que é mimado, e a gente vê como a Luísa realmente tem esse reflexo de mãe presente. Os filhos demonstram isso, né? Você também é 100% agora, né, Susan? 100%. E como vale a pena, né? Muito. E a gente percebe nitidamente a diferença dos nossos filhos, que tem o nosso acompanhamento ali o tempo inteiro, para filhos que não têm a presença dos pais o tempo todo. Para mim foi bem desafiador. Eu era novinha como a Abel, eu tinha 21 anos quando a Alinda nasceu. Então, assim, apesar de ter, assim, eu já era madura e tudo, mas a gente assusta, porque, de repente, é uma responsabilidade enorme, você ainda não sabe como lidar com a situação. E ali, aprendendo diariamente sozinha com os desafios, a Alinda também era um bebê que chorava bastante, tinha muita cólica. A Mari também teve muita cólica. Muita cólica. E, assim, quando ela estava com três meses, eu percebi que eu não estava muito legal. Acho que aquele excesso mesmo, né, de tanta coisa para fazer, cuidados com a casa e tudo, daí eu percebi que eu estava com uma depressãozinha pós-parto. O que pode acontecer, né, gente? Sim. E aí, né, acho que porque a mudança na vida é muito grande. Mas aí passei por essa fase tranquila, assim, e passada a fase da cólica, aí foi curtir mesmo. Curtir mesmo. E aí, depois, logo depois vieram os gêmeos? É, dois anos, dez meses depois. Foi bom que deu um tempinho. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.